E aí galera, beleza? Aqui fala o Victor Lira do canal Victor Lira. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma mágica, que é o hotel de família. Então, bora lá pra mágica. E voltamos! E bom, vamos começar. No hotel de família, chegaram quatro mulheres, que são as damas. Aí elas chegaram assim na recepção e falaram, boa noite, a gente queria alugar um quarto. Aí o moço do hotel falou assim, tudo bem, porque todos os quartos estão vazios. Então foi cada uma pro seu quarto. Aí chegaram quatro homens. Eles falaram assim, a gente queria alugar um quarto. Aí o... O moço do hotel falou assim. Mas os quartos já tem uma mulher. Todos os quartos. Eles falaram, a gente se ajeita. Então foi cada um homem, um quarto com a mulher. Aí chegaram mais quatro homens. E eles falaram assim, boa noite, a gente queria alugar um quarto. Aí o homem da recepção falou assim. Mas em cada quarto, já tem dois homens e uma mulher. Aí eles falaram, a gente se ajeita. Então foi cada um homem, um quarto com os dois homens e a mulher. Chegou um aleijado. E o moço da recepção falou assim. Os quartos já estão todos cheios. Em cada quarto já tem três homens e uma mulher. Aí ele falou assim. Eu vou chamar a polícia. Daqui não é um hotel de família. Daqui é um bordel. Enquanto ele estava chamando a polícia, o dono do hotel passou, fechando as portas. Enquanto ele estava chamando a polícia. Enquanto aqui. Enquanto a polícia estava chegando. Agora eu vou virar aqui para vocês verem. Quando a polícia chegou. E ela foi vendo nos quartos. Cada um estava no seu quarto. Só as mulheres e só os homens. Então galera. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Então. É. Talvez mais para frente. Em um quitorial. De cinco mágicas. Eu ensino vocês a fazer. Eu ensino o truque. Então falou. Até mais outro vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.